Mano, se liga só esse jogo, fi, esse jogo aqui é muito doido, mano, você pula aqui e simplesmente você quebra teu osso, ó, 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 ai, ai, nossa senhora, meu dano da vossa, hein, credo, que horror, mano, olha isso, mano, o objetivo, literalmente, o único objetivo desse jogo, ai, mano, que isso, mano, o bagulho mudou de cor, véi, ó, olha aqui, mano, tanto de ligamento osso que eu quebrei, mano, eu quebrei muita coisa, vamos jogar novamente, Olha só, olha só, olha só, olha só, é só cair de cabeça, isso, nossa, mudou de cor de novo, hein, acho que agora tem hemorragia, nossa, véi, eu acho que por isso que muda de cor, véi, se deve danificar seu cérebro inteiro É Robux bem rápido e fácil, mano, corre aqui no primeiro link da descrição, olha o tanto que é fácil, é só fazer os passos que tá nesse formulário, baixar esse aplicativo, clicar em Kawaii Bonus, daí aqui vai ter esse lugar que vocês colocam exatamente esse código e clica em confirmar, é literalmente só fazer isso Não vou explicar mais que isso, porque realmente quem tiver interesse em conseguir Robux, tá, vai correr na descrição Enfim, galera, se liga só, hoje aqui, não vou me enrolar muito, eu vou estar mostrando pra vocês, mano, todos os, mano, são mais de 9 itens grátis, tá, mano, desse evento HopLaur, que tá pra chegar no Roblox aí em breve, breve, tá, os youtubers já gravaram, então bora mostrar pra vocês aqui os itens grátis Ó, são 9, beleza, primeiro é esse, depois é esse, depois, mano, é essa outra toca, o próximo é esse aqui, TestRat, e o próximo é esse aqui, o próximo é esse aqui também O próximo, mano, é esse aqui, o próximo é esse, e o próximo é esse, mano São 9 itens super legais, sem contar que tem muito mais aqui, como vocês podem perceber no catálogo, mano E, mano, o que vocês acharam desse evento? A gente pode estar guardando de breve, breve Sabe o que é a dica que eu dou pra vocês? Se inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho pra vocês não perderem o vídeo quando ele sair, beleza? Pegando esses... Na minha opinião, de todos esses itens aqui que a gente viu, o melhor são essas tocas, tá? Comentem qual que vocês acharam que é o melhor, tá? Mas, enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Até mais, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Então, deixa eu te inscrever no canal, valeu, falou e fui!